Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar a decoração da minha casa. É uma decoração simples, porém não deixei passar em branco e vou mostrar para vocês como que vai ser a minha mesa posta de Natal. Então vamos lá conferir como que ficou essa decoração. Gente, então começando a decoração aqui da sala, eu comprei esse enfeite aqui para colocar na porta. Achei que ficou bem legal, queria ter comprado uma guirlanda, mas as condições não deu. Então eu comprei esse enfeite aqui que ficou bem legal na porta. Gente, e aqui no meu sofá eu coloquei três almofadas, que acho que super combina com o Natal, essas cores. E eu achei que ficou bem legal no meu sofá. E aqui, gente, aqui na minha cortina, eu coloquei esses pisca-pisca, que eu achei que ficou super legal aqui na cortina. E lá em cima eu coloquei algumas bolinhas, que é as bolinhas de árvore de Natal. Eu achei que ficou bem legal, eu achei que combinou bastante aqui com essa cortina, essas bolinhas. E aqui, gente, eu coloquei uma decoração bem simples no meu rack. Eu coloquei essa caixa aqui de Natal, coloquei essas flores que super combina com o Natal. E aqui eu coloquei um Papai Noel com uma velinha. Essa vela, ela tem o aroma de morango. E eu achei que ficou bem legal com esse pratinho aqui de Natal. Gente, e aqui no cantinho do meu rack, já tinha esses dois enfeites aqui no rack. E eu coloquei essa árvore de Natal. É uma árvore de Natal pequenininha, que coube aqui em cima do meu rack. É uma árvore de Natal aí, que já vem me acompanhando há algum tempo aí, alguns anos atrás. E ela ficou assim. E aqui eu coloquei esse Papai Noel aqui nesse cantinho, que eu achei que ficou super legal. E ele é muito fofo, esse Papai Noel. Gente, e assim ficou a minha mesa posta de Natal. Coloquei esse suplá vermelho, esse jogo americano verde. Coloquei esse arranjo aqui no guardanapo. Papai Noel, aqui nesse guardanapo. E achei que ficou muito lindo. Coloquei aqui os talheres. Coloquei aqui também uma taça. E aqui esse arranjo, achei também que ficou muito lindo. Achei que ficou bem legal esse arranjo. Que é as flores, né, do Natal. É as flores da estação. E eu achei que ficou bem legal aqui na mesa. Achei que super combinou com a mesa. Super combinou com a decoração da mesa. Aqui uma mesa que tem quatro lugares. É uma mesa pequena, porém, eu consegui fazer essa decoração. Que eu achei que ficou bem legal. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, dessa decoração de Natal. Você que é novo por aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho pra você não perder nenhuma notificação dos vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí